Eu quero dançar Eu encontrei aqui Alguém que faz sempre saudade Eu quero dançar Espero que o tempo voe Especialmente Me traga esse calor Que só tu pode dar Já estou aí E sem pensar A mala estava Pronto e eu chamo Vou me entender Vai se complicar A gente não Segura o céu Eu quero dançar Vai se complicar Vou me entender Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Vai se complicar Eu quero dançar Eu não me importo, mas espero que tu Não demores a chegar Sei que isto a ver não serve Sei que vai com o que sou Vai sofrer ao chegar Eu não quero te mostrar Vai sofrer ao chegar Eu não quero te mostrar Eu não quero te mostrar Eu não quero te mostrar Que lindo Um abraço Eu tenho todas a cantar Eu não quero te mostrar Eu não quero te mostrar Eu não quero te mostrar